Música 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 Chegou assim, chegou e falou assim Tá chegando meu filme, sai de perto de mim Só porque não tem gana Vem com a luz de carro, vou levar o inscrito Me deixo revoltado e vou estabelecido Começa a caminhar, já tem o primeiro Paz, me estrela vai virar Laca de mim, a predição e só gritei A gente não vai, porque é tudo é sempre Laca de mim, a predição e só gritei A gente não vai, porque é tudo é sempre Laca de mim, a predição e só gritei E salve mais, salve mais Obrigado a todos Thank you very much Thank you